Música Como Cacem, mais 105 homens vivem na casa da Associação da Igreja Missão Batista, na Restinga Nova, em Porto Alegre. A instituição sobrevive de doações e está entre as entidades beneficiadas pela campanha do agasalho. As doações fazem a diferença na vida desses homens. Isso aqui é uma alegria para nós que vocês nem imaginam, porque por mais que tenha roupa, sempre vai faltar, o freio vai aumentar, a roupa vai rasgar um pouco, vai... E nós, a alegria é imensa de receber essa doação da Defesa Civil. Na primeira semana de junho foram entregues cerca de 900 agasalhos e 90 quilos de alimentos para a instituição. No inverno, a sopa está entre as principais refeições. Enquanto eu cozinho, eles auxílio, limpo. Já passei por necessidades algumas vezes anteriores, certo? Mas sempre, graças a Deus, Deus sempre abençoou, né? As doações podem ser feitas em um dos postos de recolhimento espalhados por todo o Estado. Torna o inverno de outras pessoas mais aquecido. E como diz o tema da campanha, doe com amor. Torna o inverno de outras pessoas mais aquecendo.